Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas Solana subindo 11.76% Que coisa maravilhosa para os investidores de Solana Ela que tem somente 367 milhões de tokens circulando no mercado dos 537 milhões Solana pessoal é uma das criptomoedas que eu acho que tem mais possibilidade de subidas explosivas De grandes valorizações Vou contar tudo isso aqui durante esse vídeo E se você gosta do meu conteúdo já deixa um like e já seja inscrito no canal O valor de mercado da Solana é de 4 bilhões de dólares A gente tem um volume nas últimas 24 horas de 476 milhões de dólares Então a gente tem aí uma boa capitalização de mercado e um bom volume de mercado Lembrando que esse é um dos grandes projetos Infelizmente ele sofreu a pancada porque a FTX era uma das maiores investidoras Mas eu ainda continuo acreditando no projeto Acho que ela ainda pode se recuperar bastante Porque a gente tem que pensar que a gente tem que fracionar nosso capital A gente temos aqui o gráfico da Solana Ela veio caindo de forma muito bruta por causa da FTX Encontrou um fundo aqui perto da região dos 11 dólares, 10 dólares e alguma coisa E agora está tentando se recuperar Veja, ela segue muito longe das médias Muito longe da média de 200, muito longe da média de 100 Segue trabalhando de forma muito negativa o seu preço Veja, ela é uma criptomoeda que já teve o seu pico de alta em 259 dólares Imagina se você consegue investir em 259 dólares Você tem aí uma possível valorização de 2.263% de possível alta Uma boa expectativa Imagina no alt-season que ela pode romper esse patamar e chegar aos 300, 400 dólares Pode trazer muita valorização para sua carteira Então, de olho em Solana Que pode ser um bom investimento para 2023, 2024, 2025 Eu ainda não acredito em um alt-season no ano de 2023 Eu acho que a gente ainda passa pelo inverno cripto Então, o que você vai fazendo é acumulando de forma fracionada Tá, pessoal? Comprando de pouquinho em pouquinho Dinheiro que não tenha impacto na sua família Dinheiro que você não vai sofrer ganhantes, perdas Caso o mercado continue em forte tendência de baixa A gente aí tem um possível teste na média móvel de 20 períodos Está lá nos 23 dólares Pode ser que a gente se recupere Acabamos de encontrar um fundo Rompemos a semana anterior Pode ser que, então, a gente tenha uma reversão para alta Se a semana fechar assim No diário, nós trabalhamos um canal de baixa, tá? Não dá para fugir desse canal de baixa Vou ajustar o gráfico aqui para ficar bem visível para vocês A gente tem esse canal de baixa aqui Que testa topo, testa fundo Testa topo, testa fundo Então, a gente vem trabalhando dentro desse canal de baixa Desde quando ele entrou Faz um pivôzinho, testa fundo Vem testando fundo Testou o topo do canal Testou o fundo do canal E agora vai em direção ao teste de topo Se romper o canal com força compradora Voltar para testar o canal E aí sim subir Fica maravilhoso Para o investidor de Solana Que gostaria de grandes oportunidades aí Que quer trabalhar a Solana para longo prazo Eu acho muito interessante, tá? Solana é um grande criptoativo no mercado Acredito que tem muitos projetos dentro da sua blockchain Então, eu ficaria de olho nessa criptomoeda para os próximos anos Os indicadores de Solana Médias móveis ainda estão em tendência de baixa Só que a gente trabalha muito longe A gente testou a região de sobrecompra do RSI Do estocástico e do MACD Todos os três indicadores agora voltam a subir Veja, a gente trabalha muito longe da média móvel de 100 períodos no diário E da média móvel de 200 A tendência é que a gente volte a testar essas médias móveis Assim como eu falei com vocês que a média móvel de 20 períodos no semanal Está perto dessa mesma região Pode ser que a gente tenha um pullback até lá, tá? Essa foi minha análise da Solana Se você gostou, aproveita, deixa um like Seja um inscrito do canal E lembre-se, nada que eu falo aqui É recomendação de compra ou de venda Aquele abraço para vocês e fui, galera!